quietinho rapaziada aqui hoje eu vou fazer uma doideira, vamos começar o vídeo oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo é trollagem isso? pegar a moto do cara escondido? é? então seja bem-vindo a mais uma trollagem galera hoje eu vou fazer uma cagada, ai Breno eu tô ferrado, mano eu vou pegar a moto do patrãozinho escondida, moto nova, recente, tá com ciúme da pega, só que mano, eu tô com muito medo de sair com essa moto tá sem retrovisor, tá solcando, cadê a placa? mano, tipo assim, a moto tá escrito bem assim, bem grandão assim não é para andar, tá ligado? é assim, com certeza tá escrito isso, tá ligado? mas, né mano, cês tá ligado que a gente é vida louca então eu vou pegar a moto, eu vou pegar a XJ6 nova do meu amigo escondido e vou sair para a rua, olha lá, os bocós seus bocós, ele tá dormindo, tem problema, mano, o Renato tá dormindo, então eu tenho, tipo assim, o tempo suficiente para mim, o que você tá fazendo? eu tava no rumo muito bem, o Tec já tá testando aqui a GoPro, lembrando que meu microfone não chegou ainda e nem minha GoPro nova dá para gravar, não fica o volume perfeito, mano, mas sai legal, tá ligado? mas cara, então sem muita enrolação, vamos pegar a XJ6, vamos fazer, o Tec, você vai ter que ir comigo não, é, pode ser, daí você grava para mim aí vai ser preso mesmo não, vai não, vamos devagarinho, vamos na boa, vamos tranquilo, porém, eu vou lá na rua do grau quero dar um grau com ela preso de novo preso de novo vamos, vamos, rapaziada, vamos fazer essa loucura, vamos pegar a XJ6 do Renato escondida e fazer um peãozinho aqui, ó, porque, mano, se você se esqueceu, você lembra quando eu comprei minha CBR? vocês lembram? galera, quando eu comprei minha CBR, olha o que o Renato fez editor, joga para eles aí essa é a moto do Thiagão, galera mano, uma Fireblade 1000, tá ligado? mano, quase não tem 1000 cilindrada aqui na casa, só tem a CB1000, mas essa aqui, mano é a mais forte, mano é a moto mais forte da casa essa, mano, é uma carenada 1000, tá ligado? prontinho, galera, já saí com a moto dele ele nem viu e, mano, agora eu vou curtir aquele rolezão com a nave dele que eu falei, mano, ele comprou não foi nem uma semana eu ainda, mano, ele nem deixou a gente andar, tá ligado? nem ser a força real dessa moto e vamos ver, né, mano? ele falou que ia andar pra caralho a porra, velho vocês viram aí, galera? ou seja, ele pegou a minha moto escondida, tá ligado? a minha CBR 1000 e foi andar, foi empinar deu mais de 200 por hora com a moto você quer saber uma coisa? essa é a hora da vingança então, mano, hoje eu vou fazer, Renato o que você fez comigo rapaziada, chegando na rua do cal não, caralho não, caralho não, caralho não, caralho não, por nada, não a J6 tem um XJ6 é muito confortável mano, é muito confortável demais quero só ver a cara do Renato a hora que ele souber que a gente pegou a XJ6 vai ficar pistola se ele acordar, né? é, sim será que você vai conseguir dar um grão, Perno? não, é abs, hein? é abs, hein? não, é abs, eu vou cortar pro cheiro doce, doce, doce doce, doce doce, doce doce, doce doce, doce, doce doce, doce ai, que delícia Renato Garcia agora você vai ver vamos fazer a mesma coisa que você fez com a minha moto ele foi acelerar a minha moto eu não vou sair acelerar a moto porque tá sem retrovisor eu tenho medo de andar sem retrovisor ué? não sei, não acho bonito mas não gosto mais que curioso chama muita atenção então vamos, Teco bora bora tentar dar um grauzinho com a XJ6 zero do Renato cuidado, hein? hã? cuidado ah, só um grauzinho de levinho é fechou? vamos sincronizar aqui a GoPro e bora lá, molecada bom, galera vou dar um rolezinho com a XJ6 curtir, né, mano? mano, é muito confortável mano, gostosinho o bagulho não deixa da RL, mano não deixa, velho não deixa foi bom, né? galera, no controle controlinho porque não dá pra dormir porque, ó, que aperta o freio, ó ó, o ABS já assona mano, eu viro pra trás se eu quiser isso, ligado? mas, mano, moto nervosa, curti demais olha, não sobe, mano ô, grauzinho gostosinho, mano você levou tudo tudo, dá pra ir até mais se quiser que, mano, tá fazendo uma barulheira você não viu aqui, então? caraca, velho faz muito barulho, mano a gente tá muito errado de estar desse jeito, tá ligado? mas, mano, é um vídeo só, tá ligado? obviamente, jamais eu faria isso em qualquer outra circunstância simplesmente pra gravar um vídeo, tá ligado? é esse que é o legal a emoção o tão, né? doido que é gravar um vídeo é adrenalina, moleque eu peguei a moto escondida eu tava sem retrovisor a placa quebrou não sei o que aconteceu não sei se tá trocando também a moto tava pra não pegar tá ligado? ele vai ficar mano, pistola eu vou falar você não trouxe nem meu celular pra ligar pra ele você lascou, então chegar daqui não vai chegar ela tá com o seu? tô quero que você grava um vídeo meu empinando manda pra ele já manda pra ele já manda que daí a hora que eu chegar eu quero chegar gravando tá ligado? vou fazer diferente do que ligada e tal a gente sempre faz assim você vai gravar um vídeo vou dar mais um grau deixa o vídeo gravado você já envia pra ele você tem o contato dele, né? tem o contato do Renato, mano é, eu tô estourado deixou, Tex? então vai pode desligar essa câmera aí demorou e só vou com a GoPro e grava com seu celular fechou? aí nós já vai vazar Renatinho olha o que eu tô fazendo com a tua moto fico olhando lá 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 há há O que é isso? Isso é pra você aprender não pegar minha moto escondida, fechou? Nada mais que o que? Reciplocô. Fechou? É nice. Bom, galera, já saímos de lá, perdi a moto, a Teca já mandou o vídeo. Agora, Teca, é só esperar ele acordar e ver o vídeo, ele vai tá lá na casa já de boa. Só esperando. Ah, vamos ver, talvez ele não vai falar nada, sei lá. Não, eu acho que vai, hein? O importante é que a gente gravou o vídeo, fechou? Tomou pra casa, né, cara? Vamos ver a reação do Renato, essa gente não pedi, mas XJ tá sentindo. Bom, rapaziada, chegamos aqui na casa, mano, XJ tá aqui, graças a Deus, não aconteceu nada e vamos ver se ele já acordou, rapaziada. Ó, deixa eu ver. Tá rastelando o que aí? Tá rastelando tudo. O Renato não acordou ainda não? Não, ele tá dormindo. Sério? Sério. Fui e voltei já, mano. Já foi? Nossa, mano, que adrenalina. Já, que adrenalina, mano. Você deu um grauzinho, pelo menos. Lógico, mano, deu um vídeo pra ele, no WhatsApp dele empinando com a moto. A hora que ele acordar, já vai tá aquele vídeo, já. E aí, seus bocós, diabo, peguei a moto que cê deu pro teu irmão. Caralho. E fiz diferente, geralmente a gente, né, mano, quando os cara... Peguei, os cara pegam o bagulho escondido, vai lá na rodograu, faz um vídeo de chamada. Eu não, eu falei, Teco, grava um vídeo, manda no WhatsApp dele, na hora que ele acordar, a primeira coisa que vai tá... É, vai nada. Viado, se você ver a adrenalina que eu tava... Só o cão, a gente matou suas bagulhas. Nossa, sem retrovisor, fiquei com muito medo, mano. É por isso que eu falei no vídeo. Não vai fazer isso, tá? Isso aqui, eu jamais vou... Eu jamais vou sair com a minha moto assim. Porém, é um vídeo. É só... É só pro vídeo, entendeu? É arriscado? É... Poderia ter sido preso e tal, mas... Mano, não faz isso, viado. Sai certinho com a moto, que é a melhor coisa que tem. Porém, pro vídeo que é legal, a gente foi hardcore. Então, vou esperar o Bocó acordar do seu terrível palácio. E aí, na hora que ele acordar, a primeira coisa que ele vai ver é o vídeo Que pirando com a XJ6 dele, beleza? Vamos segurar. Se quiser acordar, eu vejo a reação dele. Por motivos de palavras muito ofensivas e também porque o Thiago não gravou o áudio do vídeo, a equipe de edição vulgo editor KKKK achou melhor não colocar áudio? Então fique com as imagens e tentem adivinhar o que o Renato falou para o Thiago. Eita porra do caralho! Agora fodeu, filha da puta! Depois disso o Thiago tomou uma surra, mas passa bem. KKKK brincadeira KKKK E aí